O documento trará uma identificação única por meio do CPF para todo o país e poderá ser consultado pela internet a partir do recebimento. Com a nova documentação, a numeração será única e a autenticidade poderá ser checada por QR Code, inclusive offline. Ou seja, apenas o CPF será considerado. Atualmente, as pessoas retiram a carteira de identidade em uma unidade da federação com um número, porém, em caso de perda e solicitação em outro estado, por exemplo, a numeração vem diferente. Na prática, é possível ter 27 números de RG. A medida prevê ainda que a nova carteira de identidade poderá ser considerada um documento de viagem, já que vai entrar no padrão internacional. De acordo com o governo federal, a mudança tem o objetivo de simplificar a vida do cidadão e coibir fraude. A dificuldade de se identificar uma pessoa em razão da grande quantidade de números de identidade, enfim, até você chegar realmente quem era aquela pessoa, existia todo um trabalho, toda uma dificuldade. Então, hoje, a gente ganha muito com isso. E a nova carteira de identidade é um documento moderno, seguro, com os mais avançados elementos de segurança e formas de validação, dificultando fraudes e dando segurança à sociedade brasileira de que o portador do documento é realmente quem se apresenta. A unificação e modernização desse documento é mais um passo para um conhecimento mais amplo de cada brasileiro, compreendendo suas características e necessidades por meio da unificação de registros e serviços.